Olá Alfa, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou falar por que e quando você deve a um dermatologista para cuidar da sua barba. Vamos embora? Bom, eu participo de alguns grupos de internet, alguns fóruns de discussão relacionados à barba e o que eu vejo é muita gente batendo cabeça por aí. Muita gente que às vezes está com um problema, está com uma dificuldade relacionada ao crescimento, ou preenchimento de falha, ou até alguma alergia, alguma irritação que apareceu e acaba indo nesses grupos para pedir orientação. E qual o problema disso? Bom, o que acontece é que você vai pedir orientação para quem não é capacitado aquilo. Muitas vezes o que vai acontecer? Você vai se automedicar, você vai tomar de repente um medicamento que não é apropriado para você, que não é específico para você, para o seu tipo de pele, para a sua idade. Às vezes você vai tomar numa dosagem que é diferente, vai tomar mais ou menos, vai acabar desperdiçando o produto, ou às vezes usando um produto que não é eficaz para você. Você poderia estar usando um outro, que vai estar muito mais eficaz, que vai resolver o seu problema muito mais rápido. Mas você está tomando um outro porque você não foi bem orientado. Mas isso realmente é falta de informação, falta de conhecimento. E o que muita gente não sabe é que existe um profissional específico para isso, que é o dermatologista, que é a pessoa realmente capacitada aquilo a resolver qualquer problema, qualquer situação que tenha relacionado a sua barba, o seu cabelo, o que seja, a sua pele. Enfim, é um profissional específico para isso. Tá, Léo, mas por que ir a um dermatologista? Bom, eu vou citar aqui alguns motivos pelo qual você poderia ir a um dermatologista para cuidar da sua barba ou do seu cabelo, o que seja. Bom, e o primeiro deles é que um dermatologista vai realizar um tratamento específico para o seu tipo de pele e para o seu organismo. Exatamente. O meu tipo de pele é diferente do seu tipo de pele, que é diferente do tipo de pele do seu amigo, do seu irmão, do seu pai. Enfim, cada um tem um tipo de pele e cada um tem um organismo. Às vezes até o seu próprio organismo, o seu próprio sistema digestivo pode estar atrapalhando o crescimento da sua barba ou do seu cabelo. E aí um profissional vai poder avaliar direitinho, seja através de exames clínicos, seja através de uma avaliação visual mesmo, vai poder avaliar e fazer um tratamento específico para você. A dosagem certa, a quantidade certa, o produto certo para você. Bom, o segundo motivo é que o dermatologista vai te dar uma prescrição adequada. Bom, não é a mesma receita que fulaninho usou, que ciclaninho usou, o mesmo produto que fulano cresceu. Se funcionou para ele, legal, pode não funcionar para você. Até pode funcionar, mas pode não funcionar ou não da maneira que você gostaria. Então, ele vai te dar uma prescrição adequada para você. Seja a quantidade de produto ou o tipo de produto que você vai usar, a periodicidade, a quantidade que você vai usar. De repente você está usando aí de orelhada, está gastando produto, está jogando dinheiro fora, está comprando mais do que devia. Ou está usando um produto complementar que não deveria estar usando, poderia estar usando um outro que em conjunto com aquele seria muito mais eficaz. Então, o dermatologista vai te passar uma prescrição adequada para você, para o seu tipo de pele, para o seu organismo, para a sua idade. Enfim, exatamente específico para você. Bom, o terceiro motivo é que o dermatologista vai tirar todas as suas dúvidas. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito. A gente, às vezes, não tem a quem recorrer, a quem tirar dúvidas. E o dermatologista vai fazer exatamente isso. Bom, se você tem algumas dúvidas aí, separa tudo no seu celular, lista tudo direitinho, chega lá e pergunta tudo. Então, se de repente, durante o processo você está com alguma dúvida, ou está crescendo um pelo assim, um pelo assado, caiu tal pelo, enfim. Você vai ter um profissional ali, que vai estar específico ali, acompanhando o seu tratamento, que você vai poder recorrer e tirar todas as suas dúvidas. O quarto motivo é acompanhamento. Exatamente. Você vai ter um especialista ali acompanhando o seu tratamento. Então, desde o início que você chegou lá, mesmo que você vá uma vez só ao dermatologista para iniciar o seu tratamento e volte lá em seis meses, não tem problema. A pessoa vai estar acompanhando o seu tratamento. Ela vai ter um registro do início do seu tratamento, exatamente o que foi receitado, quando foi receitado, a dosagem correta. E vai poder acompanhar exatamente para poder monitorar, poder regular. De repente, pô, não está surgindo o efeito que você estava esperando, a pessoa vai poder regular aquilo ali direitinho, vai poder balancear. De repente, suspende um medicamento, inclui outro medicamento, vai poder potencializar ali para chegar ao seu objetivo. Então, uma pessoa que vai estar acompanhando ali o seu tratamento, justamente para você alcançar o seu objetivo. O motivo número cinco, você tem a quem recorrer, exatamente. Se acontece algum imprevisto durante o tratamento, enfim, de repente você passou a usar um medicamento que te deu uma reação alérgica, por exemplo, ou começou a cair pelo demais, ou crescer pelo onde não devia. Enfim, você tem uma pessoa que você pode recorrer, exatamente, que é o seu médico, é quem receitou você, quem está fazendo o tratamento em você. Então, liga para ele, ou vai até o consultório, enfim, você tem uma pessoa que você pode recorrer, que vai resolver o seu problema. Seja suspendendo a medicação, trocando, enfim, mudando. Então, uma pessoa que vai resolver o seu problema específico. Então, o motivo número seis, é muito barato em função do seu custo-benefício. Não tem muita gente que acha que é caro. Pô, vou no dermatologista, vou no consultório, é caro, não sei o quê. Não, não é caro. Às vezes você gasta aí num kit de produto, você gasta uma fortuna. Com esse dinheiro, você teria pago um dermatologista para receitar exatamente o que você precisa. Então, não é caro. Se você tem plano de saúde, então, pô, moleza, vai lá com o plano, resolveu o problema, não vai gastar nada. Tranquilão, vai ter um profissional aí acompanhando você direitinho. Se você não tem, não tem problema, pergunta a alguém que tenha, né, se conhece algum profissional que tem um preço bacana. Pergunta para o seu irmão, para o seu tio, parente, enfim, quem quer que seja. Sempre tem alguém que conhece um dermatologista, que pratica um preço legal. E você vai, e às vezes você precisa ir uma vez só, tá? Você vai lá, faz o teu tratamento, enfim, muita gente não sabe. Você pode voltar no dermatologista novamente para fazer o que eles chamam de revisão. Você não vai precisar pagar nada por isso. Você vai lá, fez o seu tratamento, iniciou, e às vezes você só precisa ir realmente uma vez só. E aí você vai ter coberto o seu tratamento, vai poder resolver o seu problema com orientação de um profissional ali, né, com embasamento de alguém, um especialista, alguém que estudou para isso, enfim, que pode te orientar sem problema nenhum, enfim, sem te dar nenhuma reação, enfim. O sétimo motivo é, você sempre ganha amostra grátis. Bom, isso parece ridículo, mas faz toda a diferença. Eu recentemente fui num dermatologista para iniciar um tratamento, né, que eu estou fazendo no meu cabelo, E no final das contas lá, ele acabou prescrevendo dois medicamentos, tá? E apesar de ter prescrito, de ter me dado lá a prescrição médica, ele acabou puxando da gaveta lá dois frascos do tal produto, né, e botou em cima da mesa, e eu acabei levando de graça, tá? Dois embalagens full, apesar de ser amostra grátis, eu acabei levando, que somados aí dava mais de 150 reais. Eu acabei iniciando o meu tratamento sem precisar gastar nada. Então, isso acaba sendo uma vantagem, é besteira, é claro que não é em toda situação que isso acontece, mas geralmente isso acontece, porra, é mão na roda. Você sair já dermatologista, já com tratamento, já só você iniciar, maravilha, né? Beleza, Leal, mas quando eu devo procurar um dermatologista? Bom, essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente lá no Instagram e até aqui no YouTube mesmo. Eu vou listar alguns pontos aqui, alguns motivos pelo qual você deve procurar um dermatologista. O primeiro motivo é se você tem a barba rala ou falhada. É claro, assumindo que você queira preencher as falhas, você queira ter uma barba um pouco mais cheia. E aí é o caso de você procurar um dermatologista, saber o que está acontecendo, ele vai avaliar, talvez pedir exames, né, e aí vai te receitar alguma coisa, algum medicamento, alguma substância, algum produto ou vitamina, pra você alcançar o seu objetivo. O segundo motivo pelo qual você deve procurar um dermatologista é se você tem pouca barba ou nenhuma. É claro também, assumindo que você queira ter barba. Nesse caso você vai procurar um dermatologista, ele vai fazer uma análise, talvez solicitar alguns exames, né? E aí pode ser que você até o seu tratamento evolua pra um próximo passo aí, né? Não sei se é uma coisa de genética, ele vai depender muito do seu organismo. Enfim, ele vai analisar caso a caso, mas pode ser que o seu problema também realmente só seja de medicamento, usar algum produto, enfim, só estimular o crescimento da sua barba. Mas em todo caso você deve realmente procurar um dermatologista. O terceiro motivo é se você possui algum tipo de alergia ou algum determinado produto. Isso é muito comum, eu conheço gente que tem alergia a determinados produtos, tem gente que tem alergia a sabão, a sabonete, né, ou algum tipo de medicamento, alguma substância que existe no medicamento, a pessoa tem alergia. Então se você tem algum tipo de alergia, é bom você procurar um dermatologista. Até porque pode até ser que ele peça um exame de alergia e aí você consegue ver tudo que você tem alergia e é até bom pra você anotar isso, deixar isso guardado e você já sabe tudo que você tem alergia, o que você pode usar, o que você não pode usar, enfim, de repente até passa alguma coisa específica pra sua pele ou pro seu tipo de pele que não vai te dar alergia. O quarto motivo que você deve procurar um dermatologista é se você tem alguma irritação na pele que persiste, aquelas irritações que deixam a pele machucada, né. É normal a pele ficar um pouquinho irritada quando você raspa, quando você tá começando a deixar ela crescer, mas tem gente que tem uma irritação constante, né, tem gente que tem a barba que chega a estar machucada e não é só quando tá crescendo, às vezes ela fica por semanas, meses até aquela barba, a pessoa acha que é porque ela tá raspando ali constantemente, mas não, de repente é uma irritação que ela tem na pele, é um problema que ela tem na pele que ela não consegue tratar e ela acha que é uma simples alergia que não é. Então, se for o caso, é interessante você procurar um dermatologista ali pra ver o que que tá acontecendo. O quinto motivo pra você procurar um dermatologista é se você tem caspa muito volumosa na sua barba. Exatamente, tem gente que tem caspa na barba, tá. E não é aquela caspa, às vezes, pequena, simples, pontual, que às vezes lavando, mudando sua rotina de higienização, ela acaba sumindo. Não, é uma caspa volumosa que não cessa de jeito nenhum, que chega, sabe, a marcar a sua roupa, enfim, se é o seu caso, é realmente interessante você procurar um dermatologista, vai ver o que que tá acontecendo na sua barba, no seu organismo, enfim, vai receitar alguma coisa pra cessar de vez essa caspa. E você, tem algum problema na barba que não consegue resolver uma irritação, caspa, foliculite, enfim, barba falhada? Já foi um dermatologista? Pretende ir um dermatologista? Deixa nos comentários aí, vai ser legal a comunidade saber. Beleza? É isso, se você curtiu o vídeo, dá aquele like bacana, aproveita pra se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá, jóia? É isso, obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.